Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Estamos na ponte do Riacho Boacica, aqui, onde divide os povoados Lagoa Comprida e Curral do Meio. Mas eu vim aqui agora para fazer um convite a você, a ir lá no canal Atiliano Deus no YouTube, que vocês vão ver um vídeo completo que eu fiz lá na barragem, lá do Boacica. Olha, eu posso garantir para vocês, essas imagens que vocês vão ver lá no canal Atiliano Deus, ninguém, mas ninguém teve coragem de fazer, mas eu fui lá e fiz. Então, em algumas horas, vai estar no canal Atiliano Deus, essa filmagem. Digo de novo, ninguém, mas ninguém nunca viu uma coisa daquela, ninguém nunca teve coragem de fazer uma filmagem dessa que eu fiz. Então, você está convidado, viu? Convidado daqui a pouco lá.